Música Às vezes a gente já vem com dinheiro em contato, né? Então como a comida fica mais barata, então vai ser assim um benefício pra gente. Vai ser muito bom não só pra gente, mas pra toda a população que é de baixa renda. É um equipamento público de renda, porque as famílias deixam de se alimentar na sua casa e comem por apenas dois reais no restaurante popular. Aquele dinheiro se economiza pra gastar em outras necessidades da sua casa. Ou seja, um equipamento público completo e é por isso que o governo do Maranhão investe e coloca na vida das pessoas. Música E a gente finalmente pode usufruir desse momento, onde finalmente a população vai ter águas em suas torneiras. Isso aqui era muito difícil, nosso dia a dia sem água, até pra passar o café, a dona de casa encontrava dificuldades. E hoje a gente tem a certeza de que estaremos já vivendo a nova realidade. E hoje a gente tem a certeza de que estaremos já vivendo a nova realidade. Música Música Música